Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, passem direto na prova teórica do DETRAN. Inscreva-se no canal Simulado DETRAN Online para não perder o próximo vídeo. Não esqueçam de inscrever-se no clube dos canais, garanta sua aprovação. Meu muito obrigado. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um simulado, desta vez um simulado sobre placas de advertência. Inscreva-se no canal para não perder o próximo vídeo. Meu muito obrigado. E vamos iniciar o nosso simulado. Questão de número 1. Qual é a placa curva acentuada à esquerda? Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Curva acentuada à esquerda. Acentuada porque ela forma aqui um ângulo de 90 graus. Forma um ângulo de 90 graus. E à esquerda porque ela está à esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 2. Qual é a placa? Pista sinuosa à direita. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Sinuosa porque forma várias curvas. Chama-se pista sinuosa. A direita porque a primeira curva aqui é a direita. Ligue-se nisso aqui, pessoal. Na primeira curva. A primeira curva é a direita. Questão 3. Qual é a placa? Curva acentuada em S. À esquerda. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra. Letra B. Curva acentuada. Por que acentuada? Porque forma um ângulo de 90 graus. À esquerda. Por que está indo para a esquerda? Vamos à próxima questão. Questão 4. Qual é a placa? Cruzamento de vias. Vejam as placas. Marque uma delas. E a alternativa correta é a letra. C. Marca a letra C. Cruzamento de vias. Veja que esta placa forma um cruzamento. Ela tem uma forma de cruz. De cruzamento. Aqui o nome já fala cruz. Vamos à próxima questão. Questão 5. Qual é a placa? Pista irregular. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. Alternativa correta é a letra. D. Marca a letra D. Inregular. Veja que a pista aqui. Ela forma altas e baixos. Por isso se chama pista irregular. Vamos à próxima questão. Questão 6. Qual é a placa? Saliência ou lombada? Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Marque a letra A. Saliência ou lombada? É esta placa que forma essa saliência, também chamada de lombada. Vamos à próxima questão. Questão 7. Qual é a placa? Via lateral à direita. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra. Letra B. Via lateral à direita. Via lateral é esta via aqui. E ela está à direita. Vamos à próxima questão. Questão 8. Qual é a placa? Junções sucessivas contrárias. Primeira à esquerda. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Junções sucessivas contrárias. Sucessivas. Porque tem várias junções. Tem uma aqui abaixo e outra acima. Primeira à esquerda. Porque esta aqui primeira está à esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 9. Qual é a placa? Aclive acentuado. Veja as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Aclive acentuada. Aclive é a subida. Veja pessoal que o automóvel está subindo. Aclive acentuado. Aclive acentuado é porque ele é muito inclinado. Muito alto aqui o aclive. Então chama-se aclive acentuado. Vamos à próxima questão. Questão 10. Questão 10. Qual é a placa? Estreitamento de pista ao centro. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Estreitamento de pista ao centro. Já está dizendo estreitamento. Veja que aqui ela é estreita. E ao centro. Porque estreita do lado esquerdo. E também do lado direito. Então chama-se estreitamento de pista ao centro. Vamos à próxima questão. Questão 11. Qual é a placa? Curva acentuada à direita. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra. Letra B. Marque a letra B. Acentuada. À direita. Veja que ela está à direita. Acentuada porque ela forma um ângulo de 90 graus. Ela está à direita. Vamos à próxima questão. Questão 12. Qual é a placa? Pista sinuosa. À esquerda. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra. B. Marque a letra B. Pista sinuosa. Porque várias curvas. Chama sinuosa. À esquerda. Porque a primeira curva aqui é à esquerda. Então, chama-se curva sinuosa à esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 13. Qual é a placa? Curva acentuada em S. À direita. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Marque a letra C. Curva acentuada em S. Veja que ela forma um S. E acentuada. Porque aqui forma um ângulo de 90 graus. Em S. Porque ela forma um S. Veja que esta curva forma um S. Vamos à próxima questão. Questão 14. Qual é a placa? Bifucação em T. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra D. Marque a letra D. Bifucação em T. Veja que já forma aqui a placa a letra T. Então, o nome já está dizendo. Bifucação em T. Vamos à próxima questão. Questão 15. Qual é a placa? Via lateral à esquerda. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Marque a letra A. Via lateral à esquerda. Lateral é esta via aqui, pessoal. E está indo para a esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 16. Qual é a placa? Depressão. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra B. E a alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Depressão. É esta placa aqui, pessoal, que tem essa baixada aqui. Chama depressão. Vamos à próxima questão. Vamos à próxima questão. Questão 17. Qual é a placa? Declive acentuado. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra C. Declive é a descida. Veja que o automóvel está descendo. E acentuado, porque é uma descida muito inclinada. Então, chama acentuado. Declive acentuado. Vamos à próxima questão. Questão 18. Qual é a placa? Estreitamento de pista à esquerda. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Estreitamento de pista à esquerda. Veja, pessoal, que aqui estreita-se à esquerda. Então, chama estreitamento de pista à esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 19. Qual é a placa? Estreitamento de pista à direita. Veja as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra C. Marque a letra C. Estreitamento de pista à direita. Veja, pessoal, que agora o estreitamento aqui agora é... Estreitamento de pista à direita. Veja aqui. Está do lado direito. Estreitamento de pista à direita. Vamos à próxima questão. Questão 20. Qual é a placa? Alargamento de pista à esquerda. Veja as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra D. Marque a letra D. Alargamento de pista à esquerda. Veja, pessoal, que aqui a pista vai se alargar à esquerda. Então, chama-se alargamento de pista à esquerda. Questão 21. Qual é a placa? Alargamento de pista à direita. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra D. Letra A. Marque a letra A. Alargamento de pista à direita. Agora, a dica, pessoal, é sempre começar olhando a placa aqui no início de baixo para cima. Então, aqui começava estreito. E aqui, veja que teve um alargamento. Então, é alargamento de pista à direita. Vamos à próxima questão. Questão 22. Qual é a placa? Ponte estreita. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Ponte estreita. Veja que esta placa começa com a pista larga e ela vai estreitar aqui dos dois lados. Depois, ela vai ficar larga de novo. Esta placa significa ponte estreita. Vamos à próxima questão. Questão 23. Qual é a placa? Bifurcação em Y. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Marque a letra A. Bifurcação em Y. Veja que está falando aqui em Y. E a placa que forma um Y é esta placa aqui. Cuidado aqui e não marcar a letra B. Aqui é uma pegadinha. Esta placa aqui é em troncamento oblíquo à esquerda. Então, a alternativa correta é a letra A. Vamos à próxima questão. Questão 24. Qual é a placa? Entroncamento oblíquo à esquerda. Entroncamento oblíquo à esquerda. Veja que aqui temos um entroncamento oblíquo à esquerda porque está para a esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 25. Qual é a placa em troncamento oblíquo à direita? Veja as placas. Veja as alternativas. Marque uma delas. A alternativa correta é a letra C. Marque a letra C. Entroncamento oblíquo à direita. Veja que aqui temos um entroncamento que está indicando para o lado direito. Vamos à próxima questão. Questão 26. Qual é a placa? Junções sucessivas contrárias, primeira à direita. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra C. Junções sucessivas contrárias. As junções são essas pistas menores aqui, laterais. Elas são sucessivas e contrárias. Primeira à direita. Porque veja que a primeira aqui, de baixo para cima, é à direita. Vamos à próxima questão. Questão 27. Qual é a placa interseção em círculo? Veja as placas. E a alternativa correta é a letra A. Marque a letra A. Interseção em círculo. Esta placa aqui, com estas setas formando um círculo. Vamos à próxima questão. Questão 28. Qual é a placa? Confluência à esquerda. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra B. Letra B. Marque a letra B. Confluência à esquerda. Cuidado não marcar a letra D. Aqui é entroncamento oblíquo à esquerda. Confluência. Fica ao contrário. Veja que é à esquerda também, mas está ao contrário. Então, chama confluência à esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 29. Qual é a placa? Confluência à direita. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra B. Letra A. Marque a letra A. Confluência à direita. Veja que é diferente do entroncamento. O entroncamento está para cima. Já a confluência está para baixo. Vamos à próxima questão. Questão 30. Qual é a placa? Semáforo à frente. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra A. Marque a letra A. Esta placa aqui é a placa semáforo à frente. Questão 31. Qual é a placa? Ponte móvel. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra A. Letra A. Marque a letra A. Ponte móvel. Questão 32. Qual é a placa? Obras. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra B. Veja que a placa aqui de obras mostra um homem trabalhando. Então, ele está em obras. Ela também tem uma cor mais alaranjada. Questão 33. Questão 33. Qual é a placa? Mão dupla adiante. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra B. Letra B. Marque a letra B. Mão dupla adiante. Ela é uma placa. Ela é uma placa que tem duas setas. Uma para baixo e outra para cima. Vamos à próxima questão. Questão 34. Qual é a placa? Sentido único. Veja aqui as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra A. Letra A. Marque a letra A. Sentido único. É esta placa com uma seta, indicando o sentido único. Vamos à próxima questão. Questão 35. Qual é a placa? Sentido duplo. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra A. Marque a letra A. Sentido duplo. Esta placa com estas setas. Uma para a direita e outra para a esquerda. Formando o sentido duplo. Questão 36. Qual é a placa? Trânsito de tratores ou maquinaria agrícola. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra D. D. Marque a letra D. Veja que aqui tem uma placa mostrando uma pessoa que está dirigindo um trator. Então, é a placa trânsito de tratores ou maquinaria agrícola. Agora, vamos à próxima questão. Vamos à próxima questão. Questão 37. Qual é a placa? Trânsito de ciclistas. Dizem as placas. Dizem as placas. E a alternativa correta é a letra B. Trânsito de ciclistas. Cuidado na letra A. Esta placa é passagem sinalizada de ciclista. Trânsito de ciclista é a letra B. Vamos à próxima questão. Questão 38. Qual é a placa? Área com desmoronamento. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. Área com desmoronamento. Veja aqui que tem esta área aqui que mostra um desmoronamento. Vamos à próxima questão. Questão 39. Qual é a placa? Pista escorregadia. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra A. Letra A. Marque a letra A. Esta placa aqui é pista escorregadia. Questão 40. Qual é a placa? Projeção de cascalho. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra A. C. Marca a letra C. Projeção de cascalho. Veja que o pneu do automóvel aqui, desse veículo, está em projeção de cascalhos. Então, a alternativa correta é a letra C. Questão 41. Qual é a placa? Trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra C. Esta é a placa. Trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres. Veja que tem um pedestre e aqui do outro lado, do lado esquerdo, tem um ciclista. Vamos para a próxima questão. Questão 42. Qual é a placa? Trânsito de pedestres. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra B. E esta é a placa trânsito de pedestres. Questão 43. Qual é a placa? Passagem sinalizada de pedestres. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra A. Letra A. Esta é a placa passagem sinalizada de pedestres. Sinalizada essas partes aqui, essas linhas no solo. Chama-se sinalizadas. Questão 44. Qual é a placa? Área escolar. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. Esta é a placa. Área escolar. Veja que aqui tem uma criança aqui, indo para a escola, com a bolsa aqui de lado, uma bolsa escolar. Vamos à próxima questão. Questão 45. Qual é a placa? Passagem sinalizada de escolares. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. Passagem sinalizada de escolares. Veja que agora a passagem está sinalizada de escolares. Porque vemos aqui uma criança e um adulto. A criança aqui com a pasta escolar. Passagem sinalizada de escolares. Passagem sinalizada de escolares. Questão 46. Qual é a placa crianças? Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra B. Nesta é a placa C. Nesta é a placa crianças. Veja que tem uma criança aqui jogando bola. Lembre-se que quando tiver uma placa com a criança jogando bola, é a placa crianças. Questão 47. Qual é a placa? Animais. Temos as placas. E a alternativa correta é a letra A. Letra A. Marque a letra A. Esta é a placa animais. Aqui temos aqui uma figura de uma vaca. Lembre-se. Quando tiver esta figura, é a placa animais. Questão 48. Qual é a placa? Animais selvagens. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Esta é a placa animais selvagens. Questão 49. Qual é a placa? Passagem sinalizada de ciclistas. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra A. Esta é a placa passagem sinalizada de ciclistas. Veja que tem aqui no solo uma marcação de um lado direito e do lado esquerdo. As marcações aqui pontilhadas. Então, é passagem sinalizada de ciclistas. Então, é passagem sinalizada de ciclistas. Questão 50. Qual é a placa? Altura limitada. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Esta é a placa. Altura limitada. 4 metros. Aqui uma dica. Quando essa setinha está na vertical, significa altura. Já aqui na horizontal, está significando aqui largura. Questão 51. Qual é a placa? Largura limitada. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra B. Esta é a placa. Largura limitada. Aqui uma dica. Largura sempre. As setazinhas aqui ao lado estão na horizontal. Quando é altura, neste caso aqui, da letra A, vejam que está na vertical. Aqui está na horizontal. Então, é a dica. Largura é horizontal. Altura vertical. Vamos à próxima questão. Questão 52. Qual é a placa? Passagem de nível sem barreira. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra B. Esta é a placa passagem de nível sem barreira. Lembre-se que tem um X. Aí é a placa sem barreira. Vamos à próxima questão. Questão 53. Qual é a placa passagem de nível com barreira? Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra A. Letra A. Esta é a placa passagem de nível com barreira. Veja que agora não temos o X. Aqui é com barreira. Aqui é com barreira. No caso, a letra A. É com barreira. É tipo uma cancela. Já aqui, como foi passado na questão anterior, temos um X. E aqui temos uma linha do trem. Aqui é sem barreira. E aqui é com barreira. Questão 54. Qual é a placa? Cruz de Santo André. Vejam as placas. A alternativa correta é a letra C. Esta é a placa cruz de Santo André. Veja que tem uma cruz formando aqui na placa. Esta placa também, esta cruz pode aparecer também na horizontal, no solo. Então, aqui é uma placa no sentido vertical. Mas pode aparecer também no solo. Cruz de Santo André. Questão 55. Qual é a placa? Início de pista dupla. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra A. Veja a placa. Início de pista dupla. Veja que as setas estão abaixo desta partezinha aqui. E formam o canteiro. E dividem. Então, quando esta partezinha está em cima, chama-se início de pista dupla. Questão 56. Qual é a placa fim de pista dupla? Veja as placas. E a alternativa correta é a letra B. Esta é a placa fim de pista dupla. Veja que agora, esta partezinha, que estava aqui em cima, agora está embaixo. Quando aparece aqui, isso aqui significa o canteiro. Quando aparece embaixo, é fim de pista dupla. Questão 57. Qual é a placa? Pista dividida. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra B. Letra C. Esta é a placa pista dividida. Ela é bem parecida com início de pista dupla, que é esta daqui. Mas veja que as setas, elas são todas para cima. Quando elas são todas para cima, quando elas são todas para cima, então é pista dividida. Questão 58. Qual é a placa? Aeroporto. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra D. Esta é a placa. Ela tem a forma de um avião chamada aeroporto. Vamos à próxima questão. Questão 59. Qual é a placa? Vento lateral. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra A. Esta é a placa vento lateral. Veja que aqui temos um coqueiro e temos aqui que o vento está batendo na espalha de coqueiro. Está batendo lateral. Por isso a placa, o nome é vento lateral. Questão 60. Qual é a placa? Peso bruto total limitado. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra A. Esta é a placa. Peso bruto total limitado. 10 toneladas. Este tzinho aqui significa tonelada. Olá pessoal. Sejam todos bem-vindos. Inscreva-se no canal Simulado Detran Online para não perder o próximo vídeo. Obrigado. Vamos iniciar o nosso simulado. Questão de número 1. Qual é a placa parada obrigatória? Veja as alternativas. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra A. Letra A. Marque a letra A. Esta placa pare é a placa parada obrigatória. Questão 2. Qual é a placa? Dê a preferência. Veja as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Esta é a placa dê a preferência. Questão número 3. Qual é a placa? Sentido proibido. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra A. Letra A. Marque a letra A. Esta é a placa sentido proibido. Veja que tem uma proibição. E essa placa aqui tem uma seta para cima. Chama-se sentido proibido. Questão 4. Qual é a placa? Proibido virá à esquerda. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra D. Marque a letra D. Esta é a placa proibido virá à esquerda. Veja que tem uma proibição. E a placa indica à esquerda. Então, é proibido virá à esquerda. Questão 5. Qual é a placa? Proibido virá à direita. Veja as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra A. Marque a letra A. Proibido virá à direita. Veja que agora a proibição é para virá à direita. Veja aqui que a placa indica virá à direita. Questão 6. Qual é a placa? Proibido retornar à esquerda. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra A. Letra A. Marque a letra A. Esta é a placa retornar à esquerda. Veja que aqui ela está retornando à esquerda. Então, é proibido retornar à esquerda. Proibido por causa do sinal de proibição. Questão 7. Qual é a placa? Proibido retornar à direita. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra B. B. Marque a letra B. Proibido retornar à direita. Veja que agora está proibido retornar à direita. Questão 8. Qual é a placa? Proibido estacionar. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra A. Letra A. Marque a letra A. Proibido estacionar. Veja que essa letra aqui é uma letra E. De estacionar. E aqui é o sinal de proibição. Então, é proibido estacionar. Questão 9. Qual é a placa? Estacionamento regulamentado. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra C. Marque a letra C. Estacionamento regulamentado. Então, é esta placa com a letra E. Vamos à próxima questão. Questão 10. Qual é a placa? Proibido parar e estacionar. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Esta placa é a placa proibido parar e estacionar. Veja que tem duas proibição. Tem a proibição de parar e a proibição de estacionar. Questão 11. Qual é a placa? Proibido ultrapassar. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Marque a letra A. Esta é a placa. Proibido ultrapassar. Questão 12. Qual é a placa? Proibido mudar de faixa de pista de trânsito da esquerda para a direita. Vejam as placas. A alternativa correta é a letra. Letra A. Marque a letra A. Esta é a placa. Proibido mudar de faixa de trânsito da esquerda. Veja que está na esquerda para a direita. Vamos à próxima questão. Questão 13. Qual é a placa? Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda. Vejam as placas. A alternativa correta é a letra. Letra B. Marque a letra B. Esta é a placa. Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda. Veja que está a direita. E é proibido mudar para a esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 14. Qual é a placa? Proibido trânsito de caminhões. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra. Letra B. Marque a letra B. Esta é a placa. Proibido trânsito de caminhões. Proibido trânsito de veículos automotores. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Esta é a placa. Esta é a placa. Proibido trânsito de veículos automotores. Proibido trânsito de veículos automotores. Questão 16. Qual é a placa? Proibido trânsito de veículos de tração animal. Proibido trânsito de caminhões. Vejam as placas. Proibido trânsito de veículos automotores. Proibido trânsito de veículos automotores. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. Esta é a placa proibido trânsito de pedestres. Questão 18. Qual é a placa? Pedestre. Ande pela esquerda. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra A. Marca a letra A. Esta é a placa. Pedestre. Ande pela esquerda. Veja que ele está à esquerda. Aqui desta seta. Então, é pedestre. Ande pela esquerda. Questão 19. Qual é a placa? Pedestre. Ande pela direita. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. E esta é a placa. Esta é a placa. Pedestre. E esta é a placa. Ande pela direita. Veja que ele está à direita da seta. Questão 20. Qual é a placa? Circulação exclusiva de ônibus. Vejam as placas. A alternativa correta é a letra C. A alternativa correta é a letra A. Marca a letra A. Esta é a placa. Esta é a placa. A placa circulação exclusiva de ônibus. Questão 21. Qual é a placa? Circulação exclusiva de bicicletas. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. Circulação exclusiva de bicicletas. É esta placa aqui. Veja que ela não tem proibição. Questão 22. Qual é a placa? Ciclista. Transite à esquerda. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra C. Letra C. Marque a letra C. Ciclista. Transite à esquerda. Veja que o ciclista está transitando do lado esquerdo. Veja que tem uma setazinha aqui do lado direito. E ele está à esquerda. Questão 23. Qual é a placa? Ciclista. Transite à direita. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra B. B. Marque a letra B. Esta placa é a placa ciclista. Transite à direita. Questão 24. Qual é a placa? Ciclista à esquerda. Pedestres à direita. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Marque a letra A. Veja que a placa agora... O ciclista está à esquerda. E o pedestre está à direita. Vamos à próxima questão. Questão 25. Qual é a placa? Pedestres à esquerda. Ciclista à direita. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Pedestres à esquerda. Veja que está à esquerda. Então, pedestres à esquerda. Ciclistas à direita. Veja que o ciclista está à direita do pedestre. Questão 26. Qual é a placa? Proibido trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Marque a letra A. Veja que tem uma proibição. Então, é proibido o trânsito de motocicletas. Veja que tem uma motocicleta. Pode ser também uma motoneta. E ciclomotores. Representa essas três classes aqui. Vamos à próxima questão. Questão 27. Qual é a placa? Proibido trânsito de ônibus. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. A alternativa correta... É a letra B. Marque a letra B. Aqui é proibido... Trânsito de ônibus. Vamos à próxima questão. Questão 28. Qual é a placa? Circulação exclusiva de caminhão. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra A. Marque a letra A. Esta placa é a placa circulação exclusiva de caminhão. Exclusiva porque não tem a faixa de proibição. Quando não tem essa faixa de proibição, se chama exclusiva. Vamos à próxima questão. Questão 29. Qual é a placa? Trânsito proibido a carros de mano. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Marque a letra B. Esta é a placa. Proibido... Proibido... Trânsito... Proibido a carros de mão. Vamos à próxima questão. Questão 30. Qual é a placa? Sentido de circulação na rotatória. Veja as placas. Marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Esta é a placa. Sentido de circulação na rotatória. Veja que está fazendo aqui uma rotatória. Girando. As setas estão girando. Então, sentido de circulação na rotatória. Questão 31. Qual é a placa? Proibido trânsito de bicicletas. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra A. Proibido trânsito de bicicletas. Letra A. Questão 32. Qual é a placa? Proibido trânsito de tratores e máquinas de obras. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra A. Letra C. Proibido trânsito de tratores e máquinas de obras. Questão 33. Qual é a placa? Peso bruto total máximo permitido. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra A. Letra A. Marque a letra A. Peso bruto total máximo permitido. 10 toneladas. 10 toneladas. Esse T aqui significa tonelada. Questão 34. Qual é a placa? Altura máxima permitida. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. altura máxima permitida. No caso, 3 metros. Marque uma dica, quando essa setazinha está na vertical, sempre é altura máxima. Quando está na horizontal, é largura. Lembre-se disso. Vamos à próxima questão. Questão 35. Qual é a placa? Largura máxima permitida. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Largura máxima permitida. Veja que é 1,80 metros. É a largura máxima permitida. Veja que as setazinhas agora estão na horizontal. Questão 36. Qual é a placa? Peso máximo permitido por eixo. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra. Letra D. Que é peso máximo permitido por eixo. Veja que aqui tem um eixo. E o peso máximo permitido é 2 toneladas. Esse T significa toneladas. Vamos à próxima questão. Questão 37. Qual é a placa? Comprimento máximo permitido. Veja as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra. Letra A. É o comprimento máximo permitido. 10 metros. Veja que aqui tem um caminhão. E é permitido um caminhão com 10 metros. Esse é o comprimento máximo permitido. Vamos à próxima questão. Questão 38. Qual é a placa? Velocidade máxima permitida. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra. B. Marque a letra B. Velocidade máxima permitida. 80 km por hora. Questão 39. Qual é a placa? Proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra. C. Marque a letra C. É proibido. Acionar buzina ou sinal sonoro. Quando fala proibido, sempre tem esse traço aqui na vertical. Significa proibição. Vamos à próxima questão. Questão 40. Qual é a placa? Alfândega. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra. D. Marca a letra D. Alfândega. É esta placa. Com esse traço aqui na horizontal. Chama-se alfândega. Olá pessoal. Sejam todos bem-vindos. Passem direto na prova teórica do DETRAN. Inscreva-se no canal. Simulado DETRAN online. Para não perder o próximo vídeo. Não esqueça de inscrever-se no clube dos canais. Garanta sua aprovação. Meu muito obrigado. Obrigado. Obrigado.